A guarnição composta pelos soldados Beltrão e Reis foram solicitados a comparecerem em uma residência na rua Esperantina, bairro Centenário, onde segundo informações, um homem de posse de uma arma de fogo ameaçava a esposa. Então a central de operações recebeu uma denúncia, na verdade uma solicitação de uma senhora informando que seu marido havia chegado embriagado em casa e estaria ameaçando com um revólver. Nós deslocamos no endereço, ao chegarmos no local o indivíduo percebeu a presença nossa, correu e jogou a arma de um outro lado de um muro. A gente fez uma abordagem nele e ao verificar o que ele havia jogado foi constatado que realmente era um revólver calibre 38 que estava desmuniciado. Diante dos fatos, ele juntamente com a vítima foram conduzidos até a delegacia de polícia civil, onde vão ser apresentados para que sejam tomadas providências cabíveis. O acusado não quis gravar entrevista, mas informou que encontrou a arma e havia levado para casa para mostrar para a esposa e não tinha intenção de fazer mal à mulher. Ele responderá por porte ilegal de arma. Legenda por Sônia Ruberti